Beleza Pera, vocês não devem estar me vendo Vocês estão me vendo Acabei de acordar Estou com Preguiça Agora que eu acordei Tenho que Escovar os dentes Vamos escovar os dentes aqui Agora São 11 e pouquinho Então eu vou Escovar os dentes É difícil Mas eu não Eu vou escovar os dentes aqui Aí Depois eu volto com vocês Falar mas O que eu vou fazer Vocês não devem estar entendendo Mas esse aqui Vou tentar fazer um vlog hoje Vocês me acompanhando aí Por onde eu vou E é isso Beleza Não sei se eu vou Gravar na escola Ou vai ser só tipo No meu dia Que eu acordei Depois que eu voltar da escola Mas acompanha aí pra vocês Saberem Beleza Então Daqui a pouco eu volto Ficou Acho que mais ou menos 4 minutos no banho E agora eu vou Só pôr uma camisa Aqui Repetindo Já Eu não quero que veja muito Como é que o meu quarto lá Me tá Aquelas coisas Cama do meu irmão balançado Assim Cama do meu irmão balançado E aí Como é que Pãozinho, meu parceiro das manhãs E das caminhadas até a escola Vou aqui agora tomar um cafezinho E aí, depois eu volto com vocês, beleza? Pãozinho, ó Pãozinho com... Nossa! Pãozinho com queijo e maionese Delícia, delícia Vou agora assistir uns vídeos Que é o que eu faço toda manhã, é isso Eu acordo Aí eu escovo os dentes, passo, lavo o rosto Aí eu nem coloco a camisa Ou às vezes eu coloco antes Aí eu desço, tomo café, de vez em quando também E aí enquanto eu tô tomando café Eu fico vendo o vídeo, por isso Os meus fonezinhos, beleza? Então, vou tomar meu café aqui E aí na hora que eu for tomar banho Eu volto pra falar com vocês E aí Tô aqui subindo novamente Que agora eu vou tomar banho Porque agora são 11h50 Então agora eu vou tomar banho E... Que eu tenho que ir pra escola E aí, depois... Mas eu só tô indo e voltando, né? Tô parecendo um ioiô Então, daqui a pouco Não liguem pra cama do meu irmão Então, daqui a pouco eu vou Voltar Meus bonezinhos Vou voltar E aí eu... Eu... Nossa, eu buguei Eu vou tomar banho E aí depois eu volto com vocês Beleza? É isso Eu vou tomar banho Let me walk upon the weather, wherever you would call me Get me deeper than my feet could ever wander And my faith would be me stronger when it's all inside my chest Let me walk upon the weather, wherever you would call me 2000 years later Cheguei agora aqui em casa Foi um dia muito top, eu saí mais cedo da escola Porque a minha professora de Biologia acho que ela não sabe o que é da aula Acho que se pá no ano, até agora a gente só teve duas ou três aulas de Biologia E aí teve uma época que ela ficou de licença porque ela tava doente E agora que ela voltou já era pra ter tido duas aulas E ela não foi pra escola nas duas aulas Então é isso que é E eu já tô aqui agora já, tô com fome Não sei se tem alguma coisa pra comer, eu vou ver agora Comer cachorro quente porque minha mãe não na escola Porque minha mãe comprou pra mim I love you, mama E é isso Só queria dizer isso Queria lembrar aí, se você não me segue no Instagram Vai lá me seguir agora Vou deixar aí embaixo Beleza E é isso E tem minha página no Facebook também Então vai lá na minha página Eu vou deixar aí também o link E aí você curte lá Não liga porque a luz do meu quarto está super fraca Então agora a qualidade pra vocês está baixa Beleza Mas é isso aí O vlog hoje foi bem mais ou menos Né Acho que a parte mais da hora foi Quando eu Eu acho Foi aquele Que take né Que eu fiz me arrumando pra ir pra escola Ficou mais ou menos Mas eu ainda vou melhorar Então nos próximos vlogs Os takes vão ser Muito melhores Então Isso 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 Seguindo Essa é a Aqui O que é isso? Gente, eu tava pensando aqui de algum dia eu gravar um vídeo contando a história da minha música, né? E aquela música aí que falando isso passou de 300 visualizações. Eu estou muito feliz, eu fico muito feliz por todo o feedback que vocês estão dando aqui no canal. Eu quero agradecer já por todas as mensagens que eu já recebi daqueles vídeos lá sobre intimidade. E sobre você é maior do que pensa ou maior do que todo mundo fala, alguma coisa assim. E eu queria agradecer a vocês por tudo. Eu fiquei muito feliz por cada mensagem que eu recebi e pelo feedback. E continuem compartilhando esses vídeos, beleza? Porque muitas pessoas podem se sentir tocadas, digamos assim, quase que eu caio. Tocadas pelaquela mensagem, beleza? E eu tava pensando em fazer um vídeo contando a história da minha música outra vez. Eu já tô com mais duas aí, né? E aí eu vou fazer vídeos cantando ela, mostrando pra vocês. Mas eu queria contar porque a história da outra vez é bem interessante. Pelo menos eu acho, né? E aí eu queria saber se vocês querem. Se vocês querem, então comenta aí embaixo, né? No vídeo aí. E lá no meu Instagram também eu vou fazer uma enquete. Então se você quer, então vai lá no Insta também e vota, beleza? Pra eu poder saber. Porque eu não vou postar alguma coisa que eu não sei se vocês querem, né? Então é isso aí, beleza? O vlog foi meio nada a ver, né? Porque eu só mostrei eu aí indo pra escola e voltando agora. Mas caso alguma coisa a mais interessante aparecer aí, né? Nesse vídeo aqui, olha aí pra... Toca na tela e aí você vê se no vídeo abaixo, ou na barrinha do vídeo vai tá acabando. Se tiver acabando é porque não aconteceu mais nada. E se não tiver, é porque vai aparecer mais alguma coisa aí, beleza? Então, caso não apareça, eu já deixo aqui. Falou! Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aí no canal e compartilhar todos os vídeos. Agora sim, eu fui! Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aí no canal e 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 se inscre